Oi pessoal, olha só, uma pessoa no canal me pediu passo a passo de como fazer a pamonha, certo? Eu vou passar hoje agora pra você, tá? Já tá pronto? Vou passar passo a passo pra vocês. Em primeiro lugar você pega a espiga de milho, tá? Tira com a faca, os caroços assim, olha gente, olha, desse jeito aqui, viu? Tá? Depois disso você pega os carocinhos, coloca no liquidificador, bate com meio copo de leite, com uma colher de manteiga de garrafa, manteiga da terra, margarina não presta, viu gente? Não fica boa. Feito isso, feito batidinho, o meu já está batido, vai ficar nessa consistência aqui, viu gente? Olha só, nessa consistência, viu? Tá uma delícia. Ah, e uma colherzinha de chá de sal. Feito isso aí, você pega, cortou o milho, ó, cortou o milho, olha só, você tira a palha, olha que beleza, tirou, tá? Olha só, o milho já está cortado, olha só, beleza, tá? O que que vai acontecer? Você vai pegar a palha nessa posição, viu gente? Nessa posição, olha só, você pega esses dois dedos aqui, tá? Você faz isso, ó, viu gente? Olha, você faz isso, ó, os dois dedos por dentro, tá vendo? Você vem com essa outra parte, joga por cima dessa, olha por cima, tá meu dedão, olha. Certo? Certo? Aqui, ó, pronto. Feito o saquinho, já tá feito o saquinho, ó, tá vendo, ó? Olha o saquinho por dentro. O que que vai acontecer agora? Você vai dobrar aqui, ó, pegar essa ponta, olha só, gente, levar lá pra cima, pra unir, pra unir as pontas, tá vendo, ó? Unindo as pontas, ó. Aqui você pega o dedo e faz isso. Feito isso, ó, o saquinho por dentro, você vai fazer o quê? Você vai pegar, o saquinho tá aqui aberto, viu? Você vai pegar aquela massa, o migalzinho que você fez, ó, você vai fazer isso, colocar dentro do saquinho, já segurando aqui, tá vendo? Segurando, ó, segurando, tá? Dá pra você ver, ó, segurando, olha como é que tá a minha posição segurando aqui, ó, meu dedão continua aqui fora. Segurando as pontas, você vai fazer isso, ó, tá? Quanto menor é a palmonha, mais rápido ela cozinha, viu, gente? Feito essa daqui, você dá assim uma leve batidinha, ó, você vê que ela não sai, ó, você dá uma batidinha pra ela descer bem. Feito isso, você vai fazer isso, ó, vai pegando assim e amassando ela pra unir as pontas, olha só, tá vendo, ó, uniu, pronto, tá vendo, ó? Olha como ficou a ponta dela aqui por dentro, ó, bem locada. No tempo da minha avó, não existia esses amarradou de nylon, chamada cabeça de gato, tá? A gente fazia com a própria palha e fazia isso daqui, ó, e amarrava, tá? Mas hoje a tuta mais fácil, você vai pegar o quê? Se você não tiver a cabecinha de gato, que é mais fácil, você vai pegar e amarra com essa, viu, gente? Mas tá aqui, eu vou fazer com a cabecinha de gato, aí eu chamar a cabecinha de gato, né? Você segura bem, tá? Pra não soltar, você vê que eu faço solzinha. Opa, essa aqui já está usada, vou pegar aqui uma outra, pronto. Deixa eu ver. Você vê que a cabecinha de gato tem duas posições, viu, gente? Tem uma lisa e uma crespa. Você põe a crespa pra amarrar, deixa a lisa por fora, viu, gente? E aí, ó, tem um buraquinho aqui, ó, tá vendo? Na cabecinha, ó. Você faz isso, ó. Olha que facilidade. Como a mão tá lisa, a mão suja, eu vou pegar a costa da faca e fazer isso, forçar. Ó, o amarradinho, ó. Pronto, gente, tá feita a pamonha. E aí, você aprendeu? Que bom que você aprendeu. Tá fácil agora? Agora é só levar pra o fogo, que já está com a panela no fogo fervendo a água. Você coloca na panela, elas em pé assim, tá? Desse jeito. Como elas estão pequenas, elas vão demorar mais ou menos de uns 20 a 30 minutos pra cozinhar, viu, gente? Tirando, esfriou? Bom apetite. Vamos lá, saborear essa delícia. Ah, você gostou? Se inscreve no meu canal. Dá um oizinho aí, gente. Compartilha com teus amigos, tá? Diz pra ele que tem visto esse canal, que você pode aprender a fazer suas próprias coisas in natural. Tá bom? Vamos lá? Vamos comer essa delícia? Tchau, tchau, tchau.